Boa tarde, eu sou o Yorick, eu vou fazer uma palestra sobre o FreeCAD, que é um projeto do qual eu sou desenvolvedor, não sou um dos fundadores do projeto, entrei no projeto um pouco depois, vou explicar um pouco isso, mas agora sou um dos desenvolvedores principais digamos, do projeto, então, se vocês vão twittar, por favor, tweet com a hashtag FreeCAD para que as outras pessoas do FreeCAD possam seguir, interrompo quando quiser, acho que a gente tem tempo depois para perguntas, mas se quiser fazer uma observação durante a palestra, fiquem à vontade, tem um pdf dessa palestra, que é aquele mesmo pdf que estou mostrando aqui, que está no meu site, e essa apresentação, talvez vocês reconheçam porque eu peguei uma palestra do Ryan Gordon e copiei direitinho e só troquei as coisas pelas minhas coisas. É a minha primeira palestra, então, achei melhor pegar um especialista como exemplo. isso sou eu, os meus dados, os meus sites, o meu e-mail, o meu twitter, e eu sou arquiteto de verdade, não arquiteto da informação, da comunicação, de qualquer outra coisa que inventaram hoje. Sou artista 3D, também faço 3D, e maquetes eletrônicas para arquitetura, principalmente, junto com a Mayra, que acabou de chegar aqui. E sou desenvolvedor do FreeCAD, faz agora uns 4 ou 5 anos. Então, o FreeCAD é uma plataforma para CAD, é difícil dizer com que é similar, mas o programa comercial que é mais parecido com o FreeCAD é o Katia, mais também parecido com o SolidWorks, e, quer dizer, programas 3D para engenharia, que são baseados em sólidos, não baseados em mesh. Vou explicar a diferença um pouco depois. Ele é, claro, totalmente aberto. LGPL, quer dizer que pode ser construído soluções comerciais em cima dele, é uma opção que foi tomada desde o início, que eu acho legal, para mim é o verdadeiro sentido da liberdade, é faça o que quiser com ele. Eu acho melhor do que GPL, onde impede alguns tipos de usos. E, hoje em dia, o software livre pode competir com o software proprietário. Eu acho que tem vários exemplos onde o software livre é melhor que o software proprietário, então a gente não precisa mais ser tão protegida assim. Lá em baixo é o interesse do FreeCAD. é o FreeCAD ao Salesforce. Todo o nosso projeto é hospedado no Salesforce. Isso é a cara do FreeCAD. Basicamente, é uma interface bem clássica em Qt. Não tem nenhuma frescura, tem botões, painéis de propriedade e é isso aí, é uma vista 3D. Isso também é uma opção que foi tomada tomada desde o início pelos desenvolvedores principais, que não queria frescos, não queria tentar inventar mods, etc. Queria uma interface simples, clean e que saia do caminho. Porque no mundo do CAD, em todos os softwares CAD, a interface é um problema, na verdade. A maior parte dos problemas da interação que tem como usuário é feita através de uma interface complexa, como diálogos complexos e coisas que tem vários níveis de interação, etc. E o Jurgen, que é o ditador do FreeCAD, o chefe absoluto do FreeCAD, decidiu desde o início, não. A interface tem que ser simples e tem que ser uma coisa mais fácil para a gente manejar o possível. E até hoje ela é bem simples. O que aparece dentro da Vista 3D, vou explicar um pouco depois o que o FreeCAD permite fazer, quais são as diferenças que ele tem com outros softwares e quais são as particularidades da modelagem dele. Isso é o site do FreeCAD, onde você baixa o FreeCAD, ou tem uma caixa de baixar ali. Se vocês estão usando algum Linux, é melhor pegar do... Ele está agora no Debian, no Ubuntu, faz pouco tempo está no Fedora também, no repositório oficial. Então é melhor pegar do lá, mas para Mac e para Windows, é ali que se baixa. O site tem um monte de coisa também, tem um monte de documentação. O FreeCAD tem uma enorme parte do script Python, quer dizer, metade do programa é feito em Python e ele é completamente aberto para estender como script bem simples. isso vou explicar mais depois, mas ali no site tem também uma ampla documentação sobre as possibilidades do script e como pode ser... Enfim, tem bastante material. Não está sempre bem organizado ainda, mas está lá. Então, a problemática do CAD, isso é onde se insere o FreeCAD hoje em dia e qual é o, digamos, o panorama, o cenário onde a gente está trabalhando. O CAD, que é o Computer Aided Design... Tirei um slide aqui, não me lembrei. Tinha feito um slide para explicar o que era CAD, então... Acho que apaguei ele. Então vou explicar do vivo a voz. CAD, então, é Computer Aided Design. É uma palavra bem velha que foi inventada nos anos 80, na época da prancha de desenho. E, de repente, apareceu o primeiro AutoCAD nos anos 80, onde era possível usar um computador para desenhar em vez de uma prancha de desenho. Aí ficou essa palavra ali, que era Computer Aided Design e que serve até hoje. Na verdade, até hoje, apesar de que tem novas palavras, todo mundo continua chamando de CAD. O conceito evoluiu. Obviamente, vou explicar um pouquinho mais em detalhe. Mas a palavra ainda vale, ainda serve. É a palavra usada. E é uma palavra bem genérica e, na verdade, não é um mal, eu acho. Que CAD seja uma coisa genérica e não uma coisa muito especializada. Basicamente, é um mundo que é refém de algumas mega empresas. Da Autodesk, da Siemens, da Dassault. Que são quatro ou cinco fabricantes de software para engenheiros, arquitetos e afim. Todo mundo que precisa fazer desenho técnico ou modelos técnicos. Basicamente, não existem outras soluções viáveis fora desses quatro grandes jogadores. Tem alguns clones, algumas soluções pequenas. Mas nada que pode e que é realmente muito usado em produção. As tecnologias e os conceitos evoluem muito rapidamente. Acabei de falar de onde a gente vinha, vou falar um pouquinho mais daqui a um minuto. É um setor muito pequeno. Basicamente, é software que interessa engenheiros, arquitetos. Gente que produz objetos 3D. E é quase só isso, basicamente. Então, é um mundo que não interessa muito o resto do desenvolvimento do software. E quase não tem nenhum padrão aberto. Todo mundo, 99% do mundo da engenharia e da arquitetura funciona em padrões proprietários da Autodesk, principalmente. Ou dos concorrentes deles. E essas empresas, essas mesmas quatrocentes, fazem de tudo para manter isso ali dentro. Exatamente. Então, o propósito do CAD, isso é, digamos, a diferença entre um software do CAD e um outro software do 3D, como o Blender. é que a gente precisa construir o modelo depois do modelar. E, para isso, a gente precisa de dimensões exatas. Quer dizer, nada do mais ou menos. Ou, digamos, uma precisão que a gente consegue manter dentro de uma... A gente consegue definir a precisão. Digamos que o meu modelo não está totalmente certo, mas ele está dentro de um milímetro. Isso é uma precisão definida e serve para a construção. Mas a noção da precisão é uma coisa que a gente precisa. E a noção do volume, também. Quando a gente constrói formas 3D, precisa saber o que é dentro, qual ponto está dentro da forma 3D ou fora da forma 3D. Isso é a noção do volume e não é necessário para todos os tipos de 3D. Por exemplo, um software como o Blender, que trabalha com Mesh, não precisa de nenhuma dessas coisas. E os Mesh do Blender são como folhas de papel. Eu posso abrir eles assim e eles não têm volume dentro. Eu posso tirar uma face deles e eles ficam uma coisa OK. Porque a 3D do Blender serve apenas para mostrar na tela. Então, desde que ela possa ser visualizada, está OK. E a gente precisa de mais controle sobre os objetos 3D. Basicamente, isso é a diferença entre CAD e 3D genérico. Ou digamos, 3D para produção, comparado com 3D apenas para mostrar na tela. CNC são máquinas, aquelas máquinas que vocês já viram, que tem uma serrote e que passam em cima de uma peça de metal ou de plástico e que serram e que recortam peças assim. Que fazem peças de madeira, de metal ou de plástico. Enfim, impressão 3D são aquelas impressões que trabalham com várias técnicas, mas que também produzem modelos 3D. E no caso da arquitetura, a gente precisa dos modelos ainda ser construídos por pessoas. Porque não tem ainda robô capaz de construir prédios. Em breve, é possível que tenha. Mas, normalmente, isso era o CAD de 15 anos atrás, uma das primeiras versões do outro CAD, depois do Windows. Mas era basicamente uma plancha de desenho, onde você desenhava. Do mesmo jeito que a gente desenhava na plancha de desenho, a gente desenhava na tela. Hoje, quando a gente fala do CAD, é isso. Basicamente, são modelos complexos, onde tudo que importa está modelado. Todos os pecinhos, todos os casos da arquitetura, todas as tubulações, todas as estruturas, tudo que vai ser construído é modelado. Isso, quando a gente fala do CAD hoje, é isso. Não é mais desenho, na verdade, não tem mais nenhuma relação com desenho. É modelagem. Nos raros casos onde é preciso de desenhos, isso é no caso da arquitetura, especificamente. Como são pedreiros e construtores que vão construir o prédio, ainda precisa de um meio para comunicar com eles as informações. Ainda precisa de desenhos. Mas, por exemplo, no FreeCAD, eu sou o único arquiteto que trabalha nele. Os outros são todos engenheiros. E, para eles, o conceito de desenho morreu. É obsoleto. Não existe mais. O modelo da gente é para ser comunicado a uma máquina. A máquina vai usar nosso modelo. Nenhum ser humano mais vai ler, vai ver esse modelo. Só nós, na hora que a gente concebe ele. Mas, na área da arquitetura, a gente ainda precisa de desenhos. Mas, a ideia é não desenhar mais. É cortar no modelo e retirar essa informação do modelo e fazer dela uma coisa comunicável às outras pessoas envolvidas. Mas, o foco é o modelo. E, os modelos servem também para muitas outras coisas, como simulação. Isso é fabricação em CNC. Você desenha o modelo, essa guitarra e uma máquina usa esse modelo e recorta as peças. Isso é impressão 3D. Você, de novo, dá o modelo para a máquina. E, ela sai essas coisas. Tem um, bem ligado agora aqui, uma máquina totalmente open source. Que chama RappiRappi. Que é o projeto metamáquina. Tem um aqui que faz mais ou menos objetos desse tipo. Em simulações, por exemplo, essa barra aqui, a gente usa o modelo para calcular os esforços que essa peça vai subir durante o trabalho dela de verdade. E todas essas simulações podem ser feitas em cima de um bom modelo CAD. Porque ele já tem as propriedades certas, ele tem as espessuras certas. E só dando as propriedades, por exemplo, da resistência do metal, a gente consegue calcular muito precisamente o esforço que esse material vai, que esse objeto vai sofrer durante a sua vida de verdade. E daí, obviamente, isso é a vantagem. Se o meu modelo quebra durante a simulação, ainda não é tarde demais para aumentar a espessura. Então, todas essas simulações têm bastante interesse. Esse é o tipo de desenho de arquitetura que a gente consegue gerar a partir de um modelo 3D. Isso é tipo um desenho automático, o chão, vamos dizer, você modela o prédio e depois saem os desenhos e manda para a obra. Então, sobre o projeto do FreeCAD, foi iniciado em 2002, é bastante tempo para poucas pessoas trabalharem. Foram esses dois caras que começaram o projeto, os dois porque estavam dissatisfeitos com o mundo do CAD, achavam que tinha potenciais e coisas, pedaços existentes no software livre para fazer uma coisa de nível profissional. Basicamente, o projeto começou com a liberação do código do OpenCascade, que eu não sou kernel, eu vou explicar um pouco mais depois. Mas, é um pedaço importante do FreeCAD que virou software livre e é aí que eles viram a oportunidade de começar. Vou explicar um pouco mais depois. Hoje eu tenho 10 a 15 desenvolvedores, 3 ou 4 commits por dia, isso é 3 a 4 vezes que alguém mexe no código do software por dia, que é bastante. Se vocês comparem com um projeto importante, como digamos o Blender. O Blender deve ter uns 50 desenvolvedores e deve ter uns 15, 20 commits por dia. E projetos pequenininhos tem 2, 3 desenvolvedores e tem 1 commit por semana. Então, a gente já está começando a alcançar um ritmo bem bom, assim, onde tem novidades, enfim, o ritmo começa a virar interessante. E está começando a ser usado no mundo profissional. Tipo, até agora foi usado mais por, vamos dizer, gente que fazia coisa em casa, que fazia modelo em casa, etc. Agora está começando a ser usado em âmbito profissional. Inclusive, por nós dois, a gente tem um pequeno escritor de arquitetura e a gente começa a usar ele, vamos dizer, no trabalho do dia em dia. Isso é o gráfico que mostra um pouco a evolução do peso do free card, ou as linhas de código durante os anos. O último pico no último ano é um pouco artificial. Teve, não sei, teve um errinho no source forge e disparou por cima. Não foi tanto assim, mas nesse último ano que entrou a maioria dos 10, 15 desenvolvedores que a gente tem hoje. A gente ficou nós três durante vários anos e esse último ano começou a pegar interesse e várias pessoas começam a contribuir no código. Aqui eu coloquei umas telas mostrando um pouco o que os usuários da comunidade estão fazendo com o free card. Esse cara aqui está usando para modelar peças de motores. Esse aqui modelou esse carrinho. modelou tudo e foi para a fabricação, enfim. Isso é um dos pedaços que eu faço como arquitetura. Esse é um pequeno detalhe, um estudo para um detalhe de um projeto. Esse cara aqui está começando a fazer peças do mesmo estilo da metamáquina que está ali. Esse cara está, na verdade, modelando o motor inteiro. Então ele está indo pés por pés, ele está modelando todas as peças do motor. Esse cara é australiano, ele se empolgou com o módulo da arquitetura, que é a minha especialidade no free card. E aí ele decidiu, vou reformar minha casa, vou fazer uma nova casa para mim. Faz 15 dias que ele está ocupado. E aí ele está lá modelando a casa dele. Agora ele já não é mais essa casa, ele mudou completamente de ideia. Agora vai ser um tipo de cogumelo num pilar central e suspendido como um... Enfim. Estou feliz de ter contribuído um pouco. Então, o free card tem algumas especialidades que fazem ele bem interessante, porque são coisas que não se encontram sempre em outros softwares 3D. Ele trabalha com diversos tipos de objetos 3D, tudo no mesmo documento. Quer dizer, basicamente, o que quiser, qual tipo de objeto quiser, tudo vai junto. Dá para trabalhar com vários tipos de objetos diferentes, que se manipule diferentamente, tudo no mesmo documento. Isso é interessante porque permite, por exemplo, importar arquivos de várias outras aplicações. Tudo junto, a gente importa tudo e depois a gente vê. A gente limpa, converte, etc. Mas, basicamente, ele engole de tudo. Meshes, que são esses objetos básicos da 3D, que são feitos de pontos e de faces só. Ou sólidos, que são objetos... Vamos dizer, se eu corto no meio de um sólido, é o que eu estava explicando antes. Se eu corto no meio de um sólido, eu não vejo o interior. Vamos dizer, ele é sólido, ele tem realmente um... Ele é cheio, digamos. Isso é o objeto mais interessante para nós. Obviamente, porque ele nunca pode... Ele sempre continua cheio, mesmo quando eu recorto o pedaço dele. Também, curva NURBS, etc. E como o frecad muito extensível, como eu vou explicar um pouquinho depois. Não tem realmente limitação. Se aparece amanhã um novo tipo de objeto 3D, não tem muito problema em suportar ele também. É só aparecer alguém pronto a fazer uma biblioteca para ele. Ou mesmo agente, enfim. Tudo é importável, basicamente. Porque cada um desses pedaços é um módulo diferente. É só acrescentar mais módulos. Isso é um sólido de objeto. O primeiro é a cabeça do macaco do blender. Se você corta no meio dela, dá para ver o interior da cabeça. Porque é um mesh, ele não tem espessura. O segundo é um objeto sólido. Se eu tiro um pedaço, como essa bola que foi substraída dele, ele continua cheio. E o terceiro é uma curva NURBS que foi estudada. A vantagem das curvas NURBS são curvas matemáticas. Quer dizer que elas têm precisão absoluta. Eu posso saber exatamente a posição de cada ponto em cima dessa superfície, porque ela é calculada matematicamente. Não fui eu que desenhei. Ela é resultado de uma fórmula matemática. Quer dizer que cada ponto pode ser calculado com precisão absoluta. Então, o Fricade, isso é o grande trunfo, digamos, do Fricade. É que ele tem um módulo de geometria constrangido. São constraints em inglês. Quer dizer que são travas que a gente coloca nos elementos dos desenhos que impedem eles de se mover. Como isso, por exemplo, essa forma preta tem várias travas. Por exemplo, o ponto de cima, a barra de cima sempre fica horizontal. As barras verticais sempre fiquem verticais. A barra de baixo, horizontal. A barra de baixo tem um tamanho fixo. Agora eu posso mexer, mover alguns pedaços. Se sobra um minutinho depois eu mostro. E essas coisas que são fixas continuam fixas. Quer dizer que a gente pode criar formas extremamente complexas que tenham parâmetros de criação. Por exemplo, eu quero que essa forma tenha 10 de base. O resto, tanto faz. Ela pode, de repente, ter uma altura maior, dependendo de como o projeto anda. Mas eu quero que a base tenha 10. Porque ela, sei lá, precisa encaixar em outra peça. Ela não pode ter uma base diferente de 10. Então, fixando isso, a gente depois cria peças como essa. Que continuam, elas guardam o primeiro esboço. Por exemplo, se vocês veem na árvore do lado esquerdo, tem application. Test é o meu arquivo de teste. É o nome de um arquivo. Esse pad é a forma criada. E dentro do pad ele ainda continua lembrando do sketch original. O sketch é como a gente chama esses desenhos 2D como dimensões fixadas. Quer dizer que a gente sempre lembra do histórico dos objetos. E sempre posso voltar a reeditar o sketch e mudar alguma coisa ali. E a forma final vai atualizando. Então, a gente tem um módulo também para criar vista 2D. Tipo, isso é o arquivo que eu estava trabalhando. E dá para sair automaticamente vista 2D dele. Ainda está em pleno desenvolvimento, mas está começando a funcionar de rede. Claro que depois tem mais coisas que estão previstas. Vou falar um pouco no final do que a gente está pensando depois. Temos o módulo web. No momento a gente usa ele para essa página que aparece quando você abre o free card. Que mostra as ações mais usadas. Que mostra os arquivos recém usados. Que pega a informação da internet, etc. Mas que no futuro pode ser usado para fazer coisas mais complexas. Como dialogar com esse site tipo esse. Esse openplm.org Que são sites de colaboração do modelo 3D. Onde várias pessoas colocam arquivo ali. Muda uma peça, recoloca a peça, etc. E a gente pode relativamente facilmente. Fazer o free card dialogar com esses sites. Nativamente assim. Dentro do free card. Puxar uma peça. Modificar, recolocar. Essas coisas assim. Estão nos planos. Enfim. O módulo do web está lá para fazer isso. O free card é programado em C++. Que é uma linguagem. Horrivelmente chata. Conheço só um pouquinho. Mas que tem a vantagem de ser extremamente. Estável. Poderoso. E rápido. Então a base do free card é extremamente. Optimizada e rápida. E todo o resto. O molho. Os módulos. As ferramentas. O que tem quando a gente clica no ícone. É basicamente programado em Python. Que tem a vantagem inversa. Ela é lenta. Mas ela é muito fácil. Quer dizer que. É fácil para os usuários mexerem. É fácil para. Gente interessada. Que queria olhar um pouquinho mais de perto. Daqui a pouco. Ah. Bota a mão na massa. Modifica. Que é muito fácil. De ver o que tem atrás. E de modificar. Enfim. E são todas as coisas. Vamos dizer. É importante. Por exemplo. Que quando aparece. Quando tem uma modificação. No objeto. Essa modificação. Esteja feita. Mais rapidamente possível. Porque elas são pesadas. As vezes tem que. Fazer coisas. Que são. Pesadas. Para o computador calcular. Tipo. Retirar formas complexas. De uma outra. Retirar uma forma curva. De uma outra forma curva. Tem um. Todo um cálculo complexo. A fazer. Essas coisas. É melhor. Que seja feito. Por uma parte. Rápida. Agora. Quando você clica. No botão. E. Acontece alguma coisa. Na tela. Em seguida. Os poucos segundos. Micro segundos. Que o Python. Demora um pouco mais. Do que o C++. Para fazer. Não são. Importantes. Para fazer. Esse. Casamento. Dos dois. Funciona. Muito bem. Para nós. Também. Uma coisa. Isso. Uma das. Decisões. Iniciais. Do FreeCAD. É que. A gente. Tente. Usar. O máximo possível. O que existe. No mundo. Do software livre. O que existe. De legal. A gente. Tente. Usar. E. É uma decisão. Bastante. Contrária. A certos. Outros projetos. Por exemplo. O blender. Agora. Está mudando. Um pouquinho. Porque. Tem tanta coisa. Na internet. Que eles. Não conseguem. Mais. Se controlar. Eles. Também. Tem que usar. Mas. A decisão. De base. De criação. Do blender. Foi. Ao contrário. De usar. O menos. Possível. Para ser. Uma coisa. Mais. Mais. Dozentos mil. Pedaços. Que você. Tem que catar. Antes. De conseguir. Compilar. Mas. Outra vantagem. É que. O que sai. De novo. A gente. Usa. Basicamente. E tem. Poucos. Problemas. Com isso. Já tem. Digamos. Já teve. Tanto. Problemas. Para integrar. Todas. Essas. Coisas. Que agora. Mais um. Comece a virar. Muito. Fácil. E. Modular. Quase. Tudo. Um. Plugin. A base. Do. 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 Uno. Criar. A revista. 3D. Todo. Reste. O. Sociicano. Do. Não só toda forma, mas tudo o que for construído por cima. Tudo isso são plugins, basicamente. Quer dizer que outros plugins, se tem novidades, se tem coisas que a gente precisa mais, é tudo plugin. É só acrescentar. Então, algumas particularidades, mas ele pode rodar sem interface, ele é feito já para poder, por exemplo, gerar objetos só na linha de comando. Então, esses objetos podem servir para outras coisas. Ele pode funcionar como um servidor web. Enfim, ele pode ser incluído em outras aplicações. Todos os objetos são paramétricos. Eu mostrei um pouco para vocês como funciona o negócio do sketch, que vira um outro objeto. Todos os objetos no FreeCAD funcionam assim. Eu vou mostrar um pouco mais depois. E todos os objetos são separados entre uma base e uma representação. A parte visual dos objetos é separada da base. O que permite usar a base no exemplo de cima e descartar a representação. Um cubo, por exemplo, desde que eu sei a altura, a base e o comprimento dele, ele existe. Eu posso definir o meu cubo. Eu não preciso nem ver ele. Se eu falo para vocês um cubo de 10 por 10 por 10, todo mundo entendeu do que se trata. Eu não precisei mostrar nada. Isso é um pouquinho como funciona dentro do FreeCAD. Agora eu posso modelar um cubo para vocês verem melhor. Isso seria o papel da segunda parte. Isso é um pouco como funciona. Então, esses são três objetos do FreeCAD. Eles têm parâmetros, como eu acabei de explicar. E eles têm saída, output. E você pode usar a saída deles como parâmetros de outro objeto. Então, vocês podem, dessa maneira, compor uma geometria extremamente complexa. Onde cada um é um pedaço do outro. E, mesmo com nossos objetos extremamente complexos, podem voltar até os primeiros. anos, ainda posso mudar a primeira largura de uma coisa que foi usada para criar um motor. Eu ainda tenho o meu cubo original que serviu para ser, sei lá, servir para o eixo do motor. E tudo é acessível por Python. O FreeCAD é um sonho para desenvolvedor do Python. Na verdade, quando eu entrei no projeto, entrei mais ou menos no meio da sua vida útil. Faz uns cinco anos. Eu estava procurando, eu estava do saco cheio com a situação do refém do que eu falei. Que, basicamente, para trabalhar, você precisa pagar uns, mínimo, três mil dólares para uma licença de algum motocard ou de alguma coisa assim. E a gente não tem nada para dizer. A gente precisa ficar esperando e esperando que o ano que vem o Autodesk vai nos fornecer alguma coisa que vai mais ou menos servir para a gente. E a gente paga e a gente precisa vir e esperar e aceitar o que vier, porque não tem outra solução. E aí eu comecei a procurar um pouquinho o que tinha. Eu estava cada vez mais interessado no mundo do software livre. Eu usava o Blender já há bastante. E, para a arquitetura, realmente, a gente precisava de alguma coisa mais técnica, assim. Alguma coisa que permite, justamente, ter todo esse histórico do objeto, que permite desenvolver um projeto arquiteto, guardando parâmetros do início, etc., podendo voltar atrás e mudar parâmetros do início. E, bom, como sou arquiteto e não sou programador, não dava para eu pular dentro de uma coisa em si, etc. O Python é uma coisa muito fácil, é uma coisa que qualquer um que não é programador pode entrar facilmente. Um meio-dia de mexer, você já se vir, já começa a entender, já começa a ver como funciona. E o FreeCard tinha exatamente isso. Tinha uma base já pronta e estava tudo lá acessível em Python para eu fazer. Aí, eu me joguei ali dentro e era exatamente o que eu precisava. E está ali hoje. A interface, vamos dizer, na ordem de prioridade, de desenvolvimento, a gente dá prioridade a fazer as coisas funcionarem como Python. Porque, vamos dizer, a maioria dos usuários do FreeCard agora são gente que também programam um pouquinho e, vamos dizer, a gente serve eles primeiro. E aí, quando sobra um tempo, a gente, vamos dizer, faz a interface bonitinha, os botãozinhos, etc., para fazer funcionar. Quer dizer que a interface, vamos dizer, o que você pode fazer sem tocar no Python é sempre um pouquinho atrás do que dá para fazer, na verdade, de verdade, internamente. Mas, cada vez que tem mais programadores desenvolvidos no projeto, cada vez a gente chega mais perto. Isso é para dar a vocês uma ideia de como a interface Python é feita e como é simples de acessar os parâmetros dos objetos. Não precisa nem saber do Python para entender. As duas linhas de cima mostram como a gente muda, por exemplo, o comprimento de um objeto, de um cubo. Você acessa eles e é pronto. Uma linha você mudou o comprimento. E aí, no FreeCard tem essa coisa que sempre que a gente muda um parâmetro, a gente precisa recalcular o documento. Porque se eu mudar o parâmetro de um cubo, talvez outros objetos usam esse cubo e precisa ser recalculado. Como isso pode ser terriblemente complexo e demorado, a gente não faz ele automaticamente. Porque vai que esse cubo seja um dos 5 mil pedaços de uma enorme coisa horrívelmente complexa. Talvez eu não vou querer recalcular agora. Talvez eu vou fazer várias mudanças e depois recalcular. Por isso que a gente deixou ele manual. Mas ele tem um botão, um update na interface e serve para isso. Todos os módulos do FreeCard são importáveis no Python do mesmo jeito. Então, o poder do software livre. O que realmente o software livre permite para a gente? E que são vantagens sobre os nossos concorrentes comerciais? Bom, a gente tem as mesmas vantagens de sempre. Todo software livre tem essas vantagens. Tem uma comunidade de usuários super empolgada. Gente que está atrás, que todo dia eles baixam as coisas que a gente faz, eles compilham, eles olham. Mais do que a gente, as vezes os outros fazem coisas e eu não sempre olho porque são vários por dia, etc. Não, eles olham tudo. Eles dizem que não funciona, etc. Enfim, a gente tem uma comunidade incrível. E a gente também tem algumas vantagens especiais sobre as outras soluções comerciais. Primeiro que eles são todos caríssimos. 5 mil reais acho mais ou menos a licença do AutoCAD, que é a coisa mais velha, mais barata. E que é uma coisa meio tosca hoje em dia. O AutoCAD era uma coisa de prancha de desenho, que evoluiu, que ganhou ferramentas de 3D, mas continua uma ferramenta para desenhar como a gente desenhava na prancha de desenho. E agora tem muito melhor. É o dobro do preço, obviamente. O AutoCAD está com promoção. O FreeCAD gosta do formato aberto. Basicamente, cada formato aberto a gente usa, porque é fácil, é descrito em algum lugar, tem um documento descrevendo tudo o que precisa nesse formato. Às vezes já tem alguém que programou uma biblioteca, que é só incluir dentro do programa e aí ele já passa a ler e escrever nesse formato. É muito fácil. E geralmente formato aberto não cria nenhum problema para a gente. As soluções comerciais odeiam formato aberto e tentam de tudo para não usá-los. Tem vários, mas você olha, por exemplo, será um Revit ou um Solid Edge ou alguma coisa assim. E vocês olhem a lista dos formatos que eles podem exportar e importar. É escolhido a dedo. Eles, às vezes, incluem um pouco mais aberto quando realmente precisam para continuar competitivo. Mas não é uma coisa que eles fazem de bom gosto. Quando para a gente, mais tem melhor. Tudo que aparece de mais aberto, a gente manja, a gente usa e é melhor ainda. Então cada vez melhor a nossa interação com os outros softwares. Quando para eles, todos, é complicado. E as novidades tecnológicas são facilmente integráveis. Isso é o que eu estava explicando mais cedo para vocês. O que aparecer amanhã, basicamente se amanhã aparecer um novo método de fazer CAD, isso não, digamos, a gente enxergaria ele como mais um plugin. Já que tudo é um plugin. Se aparecer coisa completamente diferente amanhã, isso não é uma coisa que ameaça o FreeCAD. enquanto ameaça, coisa como AutoCAD. Onde eles precisam fazer toda uma estratégia comercial, como os outros produtos deles, para manter ele mais ou menos para que ele sirva para alguma coisa ainda. Outra coisa também é o Python. O Python é a linguagem do script do mundo do open source. Está usado em absolutamente tudo. O Python é uma das coisas que faz o Ubuntu ser o que ele é. Porque ele é fácil de acrescentar um pedaço no Ubuntu. Porque o Python é uma linguagem que você pode, mesmo sem muito conhecer, dá para fazer uma coisinha, etc. É a mesma que absolutamente todos os outros softwares livres importantes. Da área gráfica, da área de 3D, etc. Então conheço um, já conheço outro. E também a nossa biblioteca principal do FreeCAD, que é OpenCascade, é a mesma para esses outros projetos todos. Basicamente é o nosso kernel de modelagem. Basicamente é uma biblioteca que permite criar geometria 3D e modificá-la. Por exemplo, esse OpenCascade, você tem 20 métodos para criar um arco de círculo. Você dá 3 pontos e ele dá o arco que passa por esses 3 pontos. Você dá o centro, o início, o fim e ele dá o arco que passa por essas coisas. Você corta uma bola no meio e você quer o arco que ficou. Enfim, ele tem 200 maneiras de criar objetos 3D e de modificar. Ele realmente é o coração do FreeCAD. Essa biblioteca era de uma empresa Amatra, eu acho. Uma empresa automóvel que depois foi comprada pela Dassault, eu acho. E eles largaram esse OpenCascade. Era o engine velho deles e ninguém mais queria. Ficou por aí e virou open source. Foi em 2002 e aí o Jürgen pulou em cima disso e começou o FreeCAD. Começou também esses outros projetos porque é basicamente o que tem de melhor no mundo do software livre em geometria 3D hoje em dia. Isso é um exemplo dos formatos que o FreeCAD manja, vamos dizer, facilmente. Quase todos são exportáveis ou importáveis. Alguns como o IFC são só importáveis no momento. Mas, obviamente, nos planos próximos do exportar ele também. Isso são coisas sobre as quais a gente está trabalhando hoje. Ferramentos para arquitetura, isso é a minha praia. Basicamente é todo aquele, vamos dizer, um conjunto de ferramentos que permite os arquitetos trabalhar um pouco mais como trabalham os engenheiros. e de esquecer um pouquinho a prancha do desenho deles e de começar a trabalhar mais com esses objetos inteligentes que lembram das suas formas de criação e que evoluem no correr do projeto. A assembly, eu já estou trabalhando nisso, é um sistema multimodelo onde você usa um modelo de FreeCAD dentro do outro e faz combinações complexas, com a vantagem de poder sair uns pedaços do seu arquivo e que não precisam ser recomputados. Por exemplo, você tem um arquivo que é feito de vários pedaços e tem 3 pedaços que já estão bons e a gente não vai precisar recomputar eles o tempo todo, cada vez que a gente muda uma dimensão. Então eles podem virar arquivos externos e ser incluídos dentro do nosso arquivo principal. E eles não precisam ser modificados. Os sistemas VCS são sistemas de controle de versões, que é o que a gente usa. Todo mundo que mexe um pouquinho com um software livre conhece isso. São sistemas que guardam automaticamente as versões, as mudanças do que a gente faz. A gente usa isso pelo código do FreeCAD. Por exemplo, eu mudei uma linha de código e eu envio isso para o servidor e o servidor gravou a mudança. Mas eu posso voltar para trás. Caso eu fiz um erro que eu faço o tempo todo, dá para voltar atrás e pegar uma versão que não tem esse erro. Isso é uma coisa que é muito pouco usado para o trabalho mesmo da gente, para os arquivos 3D e que a gente está começando a integrar com o FreeCAD também. A integração com o motor de render. A gente não é o propósito do FreeCAD, mas seria legal, agora que tem tantos engines de render livres por aí, seria legal da gente poder um pouco aproveitar isso e sair um render dos objetos um pouco mais bonito do que a vista do Blender. Relações entre objetos. Permitir que uma dimensão de um muda, uma dimensão de outra, essas coisas, tudo isso está em trabalho. Uma biblioteca de peças online. A comunidade está começando a produzir bastante conteúdo, bastante objetos, etc. Então a gente está começando a pensar em organizar isso em algum lugar onde a gente possa arrastar isso e incluir dentro do trabalho da gente. E a produção direita de G-Code, que é a linguagem que as máquinas de CNC usam. Tipo, não é o arquivo, é realmente a linguagem que eles usam para mover o serrote que serve as peças. E a gente também queria produzir isso diretamente a partir do FreeCAD. onde vocês entram na cena. Isso é, basicamente, quem está interessado em ajudar. Tudo está no site. Quem está interessado em entrar no site ou falar comigo depois. Tem bastante informação sobre o que pode ser feito. Basicamente, a gente não tem nada em português ainda, ou pouco, porque sou eu que faço. Mas vocês ouviram já que eu não sou brasileiro. Então, tem um limite até onde eu consigo ir. Escrever tutoriais. Tem muito pouco material ainda para iniciantes. Que são coisas que não precisa ser programador para fazer. Qualquer um que conhece bem o programa pode fazer. E, para programador, se alguém se interessa, é aquele negócio onde a interface está um pouco atrás do... Está quase. Vou acelerar, mas estamos quase no fim. Enfim, faltamos ferramentas para o usuário. Falta botões para uma pessoa apertar. Um botão fazer cubo. Aperta o botão e faz um cubo. São, às vezes, coisas simples. Às vezes, é uma linha de código em Python. Enfim, são as áreas que mais precisam de ajuda no FreeCAD. Isso aqui é para acabar um exemplo do que eu estou trabalhando agora. Um projeto que a gente está fazendo agora. São vários prédios. E, para dar uma ideia para vocês, eu queria mostrar um pouquinho a minha janela do trabalho do Blender. Ela tem a vista 3D, a parte das propriedades dos objetos aqui. Eu seleciono um objeto e aparecem todos os parâmetros dele aqui em baixo. E, ele tem a janela do Python aqui em baixo. Quando alguma coisa dá errado, consigo corrigir lá no Python. Ou até, surge uma ideia enquanto estou trabalhando. Dá para fazer rapidinho. Enfim, é um... É um... Normalmente que eu gosto, porque ele meio trabalho, meio desenvolvimento. Para mim, funciona muito bem. Claro que você pode tirar essa janela de baixo e trabalhar como em qualquer software normal. Mas, ele tem essa dimensão um pouco para quem gosta de mexer no código, em script, etc. Tudo que a gente faz... Cada botão que a gente aparece, gera uma ação em Python que aparece em baixo. Então, é extremamente fácil de aprender o Python nele também. Porque tudo que você faz, o código Python dele aparece em baixo enquanto faz. Isso é o mesmo modelo no Blender, só para ilustrar um pouco como ele comunica bem com outros softwares. Tipo, isso eu simplesmente exporto e importo objetos no formato obje. Obje são meshes. O FreeCAD pega os meshes e eu converto eles em sólidos no FreeCAD depois. E faço o contrário, depois eu exporto para o Blender. Tem algumas coisas que são mais práticas de fazer no Blender, outras que são mais práticas de fazer no FreeCAD. Enfim, eu consigo usar os dois, um do lado do outro e fazer passar as coisas de um para o outro tranquilamente. E é isso, gente. Perguntas? Então, no caso da interface, você mostrou ainda pouco no início um desenho de alguns dos desenvolvedores. não, dos pessoal que usa a ferramenta para fazer projeto. E antes você havia mostrado até um outro desenho, se não me engano, de CAD ou alguma coisa assim, que tinha uma textura bem mais aprimorada. No caso do FreeCAD, está desenvolvido já essa questão de texturas da parte visual mesmo da imagem com reflexos? Na verdade, não muito ainda porque não é o foco. Mas a biblioteca que a gente usa, que monta a vista 3D, que é uma biblioteca baseada sobre OpenGL, faz tudo isso já. Tem todos os efeitos clássicos que você acha em coisas 3D, texturas, reflexões, transparência, etc. Ela tem, simplesmente falta de, como dizer, alguém sentar e fazer. Vamos dizer, ligar os fios internamente para isso funcionar. Porque, na verdade, principalmente porque ninguém precisou até agora. Porque todo mundo que usa o FreeCAD para fazer coisas visuais, exporta normalmente para outro programa. Mas tudo está lá para ser feito, basicamente. Não falta nenhum... Não tem nenhum problema técnico. Aliás, 90% já está lá. Falta de alguém sentar e fazer. Bom, eu não sou arquiteto, mas tenho convivência com alguns arquitetos. E aí, uma coisa que eu acho interessante é que tem gente que sobrevive instalando AutoCAD pirata em escritórios pequenos por aí. E aí, eu sei que tem uma base instalada, assim, monstruosa de desenhos em DWG, coisa assim, né? Eu queria saber se vocês já estão sentindo que o FreeCAD está em condições de pegar essa base e liberá-la, né? Que até, inclusive, muito parabéns pelo projeto, que era um dos projetos prioritários da Free Software Foundation ao tempo, né? O DWG. É, isso. É, basicamente, o DWG é um problema para a gente, porque é um formato... Para quem não sabe, o DWG é o formato básico do AutoCAD. É um formato 2D, 3D, enfim, é o formato da Autodesk. E ele é completamente fechado. Não só fechado, como eles mudam ele basicamente a cada ano, ou quase um ano, cada vez. E é um pesadelo para suportar ele, basicamente, porque não tem informação sobre ele. Tem que catar os pedaços, tem uns caras que escreveram umas coisas sobre ele, mas não tem documentação sobre ele. A gente não sabe o que tem dentro. É tudo totalmente codificado. Enfim, já teve gente tentando. A gente, por enquanto, desistiu. Porque é complicado. E é muito, muito, muito trabalho que vai ser tipo... A gente vai fazer esse trabalho esse ano, ou ano que vem eles vão mudar tudo. E vai ir tudo para o lixo. Então, a gente está mais tentando, vamos dizer, suportar o formato alternativo, tipo o DXF. Toda aplicação que trabalha em DWG exporta em DXF também. Então, vamos dizer, é uma coisa que é possível, mas mais fácil, e que a gente tenta mais usar essas assim. Mas, bom, de novo é a mesma coisa. Se aparecer alguém que cria uma biblioteca que suporta o DWG, o outro dia ela está no FreeCAD. Só mais uma última pergunta. Eu tenho uma irmã que é arquiteta, ela não é particularmente afeiçoada com software livre, mas ela usa bastante AutoCAD. Será que eu já posso falar para ela, joga fora o AutoCAD e usa o FreeCAD? Ah, eu diria, os usuários do AutoCAD são preguiçosos geralmente. Eu era o usuário do AutoCAD. E é difícil mudar para outra solução. E a nós é bem, digamos, longe do mundo do AutoCAD. Então, se você diz isso para ele, vai dar muito dor de cabeça nele. Mas está na hora de, digamos, a gente está começando a ter uma solução que começa a competir. Começa a ser interessante de olhar e comparar as duas, as vantagens de uma e a outra. Por enquanto é isso que a gente tem. Mais um. Só para complementar a pergunta do colega ali, existe a Open Design Alliance. Ela tem um software, um conversor que converte dos formatos DWG para DXF. É verdade. Ele vai e volta. A gente usa isso no serviço. É bastante prático, porque ele pega as várias versões do AutoCAD. E tu escolhe, tipo, pegar um DWG lá da 2004 e converter para uma outra versão da 2010 ou do R14. É, ou até como DXF. É, bem prático, um conversorzinho bem tranquilo de baixar. É, provavelmente melhor ir para esse tipo de solução do que tentar perder horas e horas do trabalho. É, porque normalmente a gente recebe já o arquivo no formato do AutoCAD. É. E tu precisaria de um AutoCAD só para estar convertendo isso aí. E essa ferramentinha ajuda bastante. Basicamente é o que a gente usa também, só para converter. É. Depois passa para outra coisa. Então tá, obrigado gente. Aplausos. 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 Obrigado.